Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui nesse vídeo. Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês qual foi a minha experiência com o Bad Robot Blaze, se realmente tem os sinais bons, se é confiável e dá pra você definitivamente conseguir aí estar aumentando os seus lucros dentro da Blaze.com. Eu acabei recebendo bastante perguntas lá nas minhas redes sociais, porque eu falei que eu tava utilizando, e vim gravar esse vídeo aqui pra poder te auxiliar, porque hoje em dia tem muitas coisas que não são boas, que são farsas, e eu vou te falar também o porquê que muita gente acabou perdendo dinheiro com o Bad Robot Blaze. E se você não quer se arrepender, eu aconselho que você fique até o final desse vídeo pra que você seja informado desse aviso que eu vou te falar. Eu vi também que muitas pessoas tinham dúvidas e também me perguntaram onde ele deve ser adquirido, qual é o site do Bad Robot Blaze, pra estar facilitando, devido que eu vi que era uma dúvida de geral, vou estar deixando aqui abaixo o site oficial do Bad Robot Blaze. No final desse vídeo você confere lá, tem diversos depoimentos e vários detalhes que é importante você saber, e aí no final você dá aquela conferida. Bom pessoal, vou falar pra vocês primeiramente como vai funcionar e o que é esse Bad Robot Blaze, tá? Se você não sabe muito bem, ele é um robô totalmente automatizado ali, que ele vai estar te enviando sinais pra você simplesmente estar fazendo aí as suas entradas em cada jogo. Tem diversas modalidades, inclusive, lá dentro tem um grupo no Telegram que ele vai estar te enviando todo santo dia diversos sinais que você simplesmente vai copiar e colar, tá? É muito simples mesmo. Uma das vantagens, inclusive, que eu achei é porque anteriormente, vou até contar pra vocês o que aconteceu antes de eu adquirir aí o Bad Robot Blaze. Eu sempre tentava poder estar lucrando, bater pelo menos a minha meta de 100 reais, só que eu nunca conseguia, e eu mais perdia dinheiro na Blaze do que tudo. Até que então, né, eu vi um amigo meu falando que tava conseguindo, tá lucrando aí uns 400, 500 reais por dia, e eu fiquei louca com isso, porque eu nunca vi, né, presencialmente, uma pessoa que eu acompanho fazendo isso. E eu acabei perguntando pra ele como que ele fazia, qual eram as estratégias, e ele compartilhou comigo que ele utilizava, né, o Bad Robot Blaze, que ele pegava os sinais de lá e acabava lá dando as entradas e investindo. E por conta dele eu acabei adquirindo, né, porque eu vi que tava tendo aí excelentes resultados, e acabei ali testando, tá, pessoal? Então, realmente, tem uma assertividade muito boa, é uns 80% praticamente, então você vai conseguir aí ter vários lucros, muito melhor do que se você tentar fazer as coisas sozinho, do que você tentar ali ficar estudando horas e horas, porque a gente acaba perdendo muito tempo, e se a gente perde tempo e dinheiro, é pior ainda, porque o tempo já não volta atrás, tá, pessoal? Então eu quebrei muita cabeça, antes mesmo de adquirir o Bad Robot Blaze, eu tentava de tudo praticamente assistir algumas aulas, né, aí grátis no YouTube aí, mas era tudo estratégia fulec e realmente não tinha uma comprovação. Na realidade, ele é tão eficaz porque ele foi feito também por trabalhadores da Blaze, tá? Então eles sabem exatamente ali o que tem que ser feito pra você conseguir tá tendo aumentos, né, e lucrar cada vez mais, tá? Eles praticamente hackearam ali, né, o sistema ali da Blaze e montaram esse robô pra gente conseguir tá possibilitando, né, ter mais lucros a cada dia, né, e a cada mês. Então é muito vantajoso, já faz em torno aí de uns dois meses e meio, né, que eu adquiri o Bad Robot Blaze, e os resultados são muito bons, realmente são positivos e tá me ajudando bastante, porque eu tava cheio de contas, né, casa pra reformar, a gente sabe que não tá fácil pra ninguém, né, o imposto só vem aumentando, é, gasolina aumentando, mercado, feira, então se a gente não fazer por onde, a gente não sai do lugar. Então você precisa, né, sair do comodismo, tentar buscar uma solução, e o Bad Robot Blaze, ele tá aí pra estar facilitando a nossa vida, tá? Eu era bem desconfiada com essas coisas, porque eu já investi em muitos negócios aí que não deram certo, mas como eu vi que o meu amigo tava tendo resultado, e eu vi de fato que era possível, é muito simples, só copiar e colar e jogar lá. E ele vai te ensinar do básico ao avançado, ah, eu não sei nada sobre a Blaze, não tem problema, tá? Eles têm um curso, um treinamento completo, vai te ensinar diante de cada estratégia como usar o robô, e como você vai fazer as operações, como vai fazer o cadastro, o saque, tudo passo a passo, muito detalhado. Até uma criança, né, aí de 12 anos consegue compreender perfeitamente, porque eles explicam lá direitinho. Inclusive, muita gente me perguntou se tem suporte pra tirar dúvidas, se tiver algum problema em alguma coisa, tem sim, tá, pessoal? Após você adquirir, você já recebe aí o suporte e também tem no Telegram, então você não fica perdido, só se você quiser realmente, tá? Só seguir a metodologia, fazer as aplicações que eu tenho certeza que no mínimo você consegue, pelo menos aí uns 300 reais no mês aí de lucro pra você, tá? Eu praticamente já tenho uns dois meses e meio, né, que eu adquiri o Bad Robot Blaze e só tem me ajudado. Eu já quase tô conseguindo, né, fazer o valor que eu faço na empresa, tô conseguindo tirar aí em torno de uns 700 reais, em torno aí de uns 800 reais. É que eu não tenho muito dinheiro assim pra estar investindo, mas quem tem, melhor ainda, né? Mas o outro fator importante, muito crucial, é você também ter um controle emocional, ou seja, gerenciamento de banca. Eu vi muitas pessoas perderem tudo que ela tem na vida, ficar devendo pessoas, pegar dinheiro emprestado, por quê? Acaba se empolgando, porque é uma forma ali de você tá lucrando muito, só que você tem que colocar uma meta por dia, ou seja, batir minha meta de 100 reais, pronto, não invista mais, tá, galera? Porque você tem que ter um sugerenciamento de banca e lá dentro eles ensinam muito bem sobre isso, e é importante você seguir essa dica pra você não se quebrar, tá? Muita gente também se quebra, por quê? Fica tentando fazer as coisas sozinho, tá? Então, depois que eu acabei de adquirir aí o Bad Robot Blazer, praticamente, meu, eu não tenho perdas, tá? É bem difícil, é uns 1 a 4 sinais ali no máximo, tá? Que eles erram, mas a grande parte, a maioria dos sinais ali do dia são muito bons e são acertativos, né? Então, é você pegar e já acertar praticamente, tá? Então, aí vai do seu valor de investimento também. E outro detalhe que eu quero falar pra vocês é explicar por que que tanta gente perdeu dinheiro ao adquirir o Bad Robot Blazer, tá, pessoal? Bom, infelizmente, muitas pessoas não sabem, mas há diversos sites aí no Google que não são confiáveis. Tudo que tá sendo muito bem falado, muito bem vendido, né? Produto coisa boa, infelizmente, tem cópias. As pessoas clonam, as pessoas copiam, fazem coisas falsificadas, né? Coisas falsas, tá? Que não são os oficiais. E acaba aí criando sites falsos pra simplesmente pegar o seu dinheiro aí. Muita gente comprou e não recebeu porque acabou comprando em sites não confiáveis, que não são autorizados. Então, se você vê em sites do Google, tá? Muitos aí não são confiáveis. Mercado Livre, OLX, Instagram, Facebook ou qualquer outro tipo de plataforma, ele não é comercializado por esses lugares. É somente pelo site oficial, porque eu já conversei com todos ali responsáveis, tá? E é somente pelo site oficial. E pra te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição. Foi o mesmo que eu adquiri. Um detalhe importante, galera, é que eu percebo, né, que tem gente que digita o e-mail errado. E se você digitar errado, meu amigo, você não vai receber. Então, digita lá certinho, tá bom? O seu e-mail pra que você receba aí o seu robozinho e comece a tá operando e lucrar muito mais, tá? Hoje eu já consegui tá pagando aí os prendeiros que eu tô fazendo reforma na minha casa e diversas outras coisas já tá conseguindo fluir, sabe? Desenrolar pra mim. Eu só tenho a agradecer, primeiramente, ao meu amigo, né, que me apresentou, falou dessa estratégia e ao Beti Robot Blaze, porque realmente, gente, vai fazer diferença quando você começar a utilizar ele, tá? Então, eu desejo de coração, né, que você comece aí a lucrar bastante. Comente aí, profetize a meia aí nos comentários. E se tiver alguma dúvida também, comente aqui abaixo que eu vou estar te ajudando, tá bom? Então, eu fico nessa e até o próximo vídeo.